E aí galera, eu falo Marinal, estou aqui providenciando um vídeo a respeito de farm, tá? Uma galera me pediu esse tipo de conteúdo, eu vou aproveitar que eu tenho como objetivo maximizar esses servidores o mais rápido possível, tá? Basicamente, principalmente a parte de tropas e heróis, então eu estou farmando bastante, como eu não estou puxando guerra, eu pretendo providenciar esse conteúdo pra vocês, passar minhas estratégias de farm, como eu estou farmando, quais as ordens de upgrades, basicamente, porque não é só farmar igual um doente, farmar o dia inteiro, você tem que ter uma certa ordem, tem que ter um certo planejamento pra atingir aquele objetivo o mais rápido possível, tá? Então, primeiramente, é importante você focar apenas em farmar, tá? Caso você tenha um clã ou alguma coisa assim, você reduz a quantidade de guias que você está puxando, ou se você está fazendo push, você pode descer, farmar, maximizar e depois subir novamente, tá? É porque se você fica meio que tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, meio que intermediando, você acaba levando muito mais tempo pra maximizar a coisa que prejudica, tá? Eu prefiro focar especificamente em algum objetivo, finalizar ele, pra depois focar em outros, tá? Assim você tem um aproveitamento melhor, tá? Então, primeiramente, você tem que ver o que demora mais pra você maximizar, tá? O que vai demorar mais. Algumas pessoas vão dizer, ah, o que mais demora são tropas. Claro, sem dúvida são as tropas, tá? Só que na situação atual, você tem como lidar com o problema das tropas, que é exatamente essa posição, essa power push aqui, tá? Por exemplo, eu estou com quatro, eu pretendo, sempre que tiver evento, sempre que tiver alguma coisa, clan games, deixar o máximo de power push estocada, tá? Porque isso aqui, mesmo as tropas não estando maximizadas, eu posso usar essa porra, tá? Se for algum ataque importante, alguma coisa assim. Então, embora a tropa vá levar, sei lá, uns quatro meses, eu posso ir meio que podando com isso daqui, e eu também posso focar em upar as tropas que eu vou efetivamente usar. Então, em si, tropa não é tanto a prioridade por conta da presença dessa porra, tá? Você consegue ir meio que empurrando com a barriga. O que você não consegue empurrar com a barriga são os heróis, tá? Então, sem dúvida, o que vai demorar mais são os heróis. O meu foco prioritário é upar a porra dos heróis o mais rápido possível, deixar o triunfo, tá? Por isso que eu botei o guardião pro level 21 antes de botar o laboratório, tá vendo? Olha aqui, ó. O guardião eu botei, acho que uns dois dias atrás, por aí. É porque tá meio avançado assim, porque eu usei aquela porra dessa poção aqui que ajuda também. Eu usei essa poção aqui, ó. Essa Builder Potion, eu tinha cinco. Eu tinha cinco e ainda tinha mais um monte que eu podia pegar no Clã Games. Então, eu usei um monte dessa porra aqui. Por isso que o guardião tá tão acelerado. Eu, basicamente, coloquei cinco construtores trabalhando ao mesmo tempo e fiquei usando direto, tá? E acelerou bastante o meu progresso. Então, é um outro item extremamente importante pra vocês pegarem nesse período, tá? Então, sem dúvida, a Power Potion tem que deixar no máximo. E a Builder Potion, sempre que possível. Essa aqui, embora ajuda, teoricamente, tá? Esse aqui que é dos coletores, mas não é tão prioritário. Então, sempre que você estiver no Clã Games, pegam essa porra aqui, tá? Muito mais importante. Qualquer item que acelere as construções, tá? Sem dúvida, acelera o herói, acelera a porra toda. São melhores do que você pegar algum outro item que, por exemplo, dá recurso, tá? Não tem porquê. Você farma o recurso, foda-se, tá? Então, esse é um dos pontos. Então, o laboratório eu coloquei depois do guardião, tá? Inclusive, eu cheguei a colocar o Dragão Elétrico, tá? Aqui, ó. Esse quartel, eu upei. Eu, basicamente, usei o livro, aquele livro de construção nele, pra não ficar com o quartel upando, desperdiçando farm, tá? Assim, eu consigo criar tropa mais rápido. E, basicamente, foi aqui que eu utilizei. Eu coloquei o Dragão Elétrico pra upar pro level 2 e coloquei o laboratório ao mesmo tempo. Coloquei os dois, tá? Botei o Dragão Elétrico. Assim, o laboratório tá upando, mas o Dragão Elétrico tá upando dentro dele, tá? Quando o laboratório acabar, o Dragão Elétrico, basicamente, vai faltar, acho que um dia. Então, é importante você colocar uma tropa pra upar antes de colocar. Você pode colocar o Bárbaro Arqueira, pode botar o Dragão Elétrico. Eu, particularmente, maximizei o Bárbaro Arqueira, tá? Foi a primeira coisa que eu fiz, cara. A primeira coisa que você foca, como os heróis é o que mais demora, tá? Você tem que levar pelo menos os dois meses pra maximizar o trio, se você upar direto e usar livre em cima. Então, ele tem que estar sempre upando, tá? Não pode estar parado. Aqui, minha rainha tá parada, mas porque eu usei o livro do herói nela pra poder formar um pouco mais, aproveitar. Que a porra da aceleração tá por uma gema, tá? Mas, normalmente, ela estaria upando. Aqui, eu acabei... Eu usei todos os livros de herói agora pra aproveitar a aceleração de uma gema. Então, eu, basicamente, coloquei ela pro 51, meti o livro em cima, botei ela pro 52 e coloquei o livro em cima também. Então, esse é o momento de aproveitar. Depois, dá pra deixar ela upando direto, porque a aceleração vai custar mais. Então, não vai ter tanto valor ter a porra do herói de pé, tá? Então, não vale a pena você ficar desperdiçando muito. A menos que o armazém esteja cheio, alguma coisa assim, você meio que precisa gemar o herói pra continuar farmando, tá? Então, esses foram os pontos. Bárbara e Arqueira, prioridade absoluta, tá? Algumas pessoas vão dizer, ah, mas Marinal, eu farmo de gigante. Ah, eu farmo de não sei o que. Eu farmo de ful mineiro. Cara, tudo isso aí gasta de lixir, tá? Se você farma de gigante, você farma com uma porrada de gigante e um monte de feitiço. Se você farma de mineiro, nem fala, tá? Gasta lixir pra caralho. Se você farma de, sei lá, de lava e balão, além de gastar Dark, gasta uma porrada de lixir, tá? Então, você precisa upar o guardião direto, cara. Guardião é mais de 10 milhões de lixir. Você precisa de uma tropa que não gasta lixir nenhum. Eu raramente uso feitiço, tá? Bárbara e Arqueira me garante 50%. Eu não gasto porra nenhuma de lixir. Eu acho que não gasto nem 70 mil por ataque. E eu farmo pra caralho, tá? Principalmente lixir, que é importante. Obviamente, a porra do Dark é importante. É importante, cara. Mas se você não upar o guardião, você vai ficar atrasado pra caralho. Então, você não tem a vantagem de sair desperdiçando. Depois que você maximizar o guardião, aí foda-se. Gasta lixir à vontade. Mas, a minha opinião, o Bárbara e Arqueira não tem o que comentar, cara. O Bárbara e Arqueira level 8 tá extremamente forte. Eu garanto 50% em praticamente qualquer vila, tá? Então, essa é basicamente a minha variação. É a variação que eu sempre gosto de utilizar, tá? A liga que eu estou formando é a campeão 3 baixo, tá? Entre 3100 e 3200. Aqui é bom porque eu fico um pouco mais abaixo, tá? Eu não fico muito a 3250, 3300, nada disso. É a parte mais inferior da campeão 3. Quanto mais próximo de 3100, melhor, tá? Obviamente, você não vai cair muito. Então, você cai pra Master 1. Mas aqui é bom porque eu consigo encontrar algumas vilas com recurso. E eu tenho um bônus bom, tá? Um bônus bom de liga, ó. Ó, 225 mil, tá? Na verdade, se eu faço 50%, eu ganho 160 e poucos mil de cada. Junto com mil de Dark, tá? Não, se bem que esse aqui é o próximo, tá? É, o meu é 200 mil, ó. Tô viajando já monstruosamente. É 200 mil, eu ganho 160 mil, que é 80% desse bônus, mais mil de Dark, tá? Então, na pior das hipóteses, se não tiver farm nenhum, eu já tenho 160 mil com mil de Dark. E eu consigo manter um farm decente. O farm está uma merda nesse horário que eu estava farmando. Eu estava farmando ainda há pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, está uma merda, tá vendo? Ó, mas eu não gasto feitiço nenhum, tá vendo? Não gasto... Na grande maioria das vezes eu não gasto nem Castelo, ó. Aqui eu dropei um pouco de troféu pra não subir muito, tá? Ó, novamente, eu não gasto feitiço, ó, tá vendo? Ó, olha só. Embora o farm não é monstro, mas se você juntar com o bônus de liga, por exemplo, junta o bônus de liga aqui, dá quase 2 mil de Dark. E dá, principalmente, que é uma coisa importante, tá? Dá uma porrada de Elixir, dá. Aqui vai dar uns 450 mil de Elixir. Sem gasto nenhum, ó. Não, não tem gasto, ó. Eu não uso feitiço, tá vendo? Assim eu consigo manter, ó, uma quantidade de farm decente, tá? Deixa eu ver como é que foi esse farm aqui. O farm do CV-12 está ruim porque você, na grande maioria das vezes, tem que atacar CV-11. E está enchendo a porra do saco, ó. E outra. Olha só como é que é a configuração de farm. Algumas pessoas vão dizer. Ah, eu prefiro farmar de lava e balão, tá? Só que temos um problema, tá? Que você, como é que você vai conseguir farmar sem os 3 heróis? Quem farma de lava e balão, na grande maioria das vezes, vai usar no mínimo o guardião. Sem os 3 heróis, você consegue manter uma frequência boa de farm. E numa liga alta, difícil, porque você vai gastar muito Elixir. Você não vai ter uma condição de upar o guardião sem parar. Então, aí vai ter gente que vai dizer. Ah, mas eu farmo lá na campeão 1. Eu farmo lá na titã. Só que quando você vai farmar numa liga dessa, sem os 3 heróis. E você precisa garantir 50% pra pegar o bônus. Você tem que ficar pensando muito pra atacar. Esse é um dos problemas, tá? Se você fica pensando muito pra atacar, calculando cada ataque. Depois de uma hora, você vai estar estressado mentalmente. Você não vai conseguir manter farmando por 2, 3 horas sem parar. A única maneira de você fazer isso aí, é você não cansar a cabeça. Você solta as tropas de qualquer jeito e foda-se, tá? Então, isso é uma coisa importante pra você manter um longo período farmando. Porque se você ficar farmando estrategicamente todo ataque, vai chegar um ponto que tu, porra, foda-se, entendeu? Isso aí acontecia muito comigo quando eu tava jogando pôquer, tá? Eu não conseguia jogar pôquer por muitas horas seguidas. Porque você ficava pensando em cada tomada de decisão. Depois, cara, a cabeça não queria nem pensar naquela porra. Então, isso é uma das coisas que chateia o pessoal quando tá farmando, tá? Olha só como é que eu farmo. Ó, eu dropo com 3 dedos, tá? Pelo iPad, ó. Eu seleciono ele aqui, dropo 3 dedos. Eu uso as duas mãos pra dropar. Por isso que eu dropo rápido. É importante você dropar rápido. Porque senão o bárbaro não fica apanhando de graça. Então, eu soltei a porra toda, ó. Não tem muito o que pensar, ó. Aí depois eu solto a rainha em algum posicionamento pra finalizar. Em algum posicionamento pra garantir os 50%. Se eu não vou garantir os 50%, eu uso o castelo e talvez algum feitiço, tá? Mas na grande maioria das vezes eu consigo garantir 50, sem, ó. Aqui eu soltei a rainha pra pegar esse elixir, tá? Pronto. Peguei elixir, acabou. Cancelei, tá? Um ataque muito simples. Um ataque dá pra fazer 500 vezes sem cansar a mente. E é basicamente isso aí, tá? Embora não é um farm muito monstro, mas eu consigo fazer com extrema frequência, tá? E ainda tenho o bônus da liga. Então, na pior das hipóteses, se o farm tá merda, merda mesmo, um lixo completo. Que é geralmente por volta do meio-dia, tá? Período da manhã, início da tarde, o farm tá uma merda. Na pior das hipóteses, eu pego a porra do bônus, tá vendo? Vamos supor. Eu vou procurar uma vila qualquer aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa porra dessa vila, tá vendo? Aqui eu faço 50% de boa, tá? Mesmo não tendo farm nenhum, eu já vou pegar a porra do bônus. Então, eu consigo fazer um ataque desse a cada, sei lá, 6 ou 7 minutos. Então, eu consigo manter uma frequência boa de farm, mesmo com o farm lixo, tá? Que eu vejo que uma galera fica chorando, reclamando, ah, o farm tá uma merda, o farm tá uma merda. Cara, eu penso assim, se tá merda pra você, tá merda pra todo mundo. Tá um lixo pra todo mundo. É até bom que o farm esteja merda, que daí os noobs não vão conseguir farmar e vão desistir do game, entendeu? Aí, foda-se eles. Se você é persistente, cara, você tem que ter paciência, você tem que ter aquele objetivo. Você vai ficar ali farmando, foda-se. Farm estando bom, estando ruim, cara. Não fica reclamando que o farm tá merda. Aliás, o farm estar merda é até melhor. Porque daí só quem é realmente persistente, entendeu? Eu penso que o farm estar merda é melhor. Porque daí os noobs, cara, eles vão ficar só chorando que o farm tá merda. Enquanto isso, eu vou progredindo. É devagar aos trancos e barrancos, mas eu vou progredir. Nem que eu fique só farmando bônus, tá? O farm nem tá tão ruim assim, tá? É também ruim por conta dessa seleção de quartel, que é uma coisa que prejudica um pouco, tá? Porque se aí todo mundo farma, eu não gosto de a seleção de quartel, tá? É uma merda, tá? Eu não vejo a hora de... Embora a galera tá feliz, que é a seleção de quartel, mas aí o farm fica um lixo. Porque tá todo mundo acelerado farmando. Eu prefiro a seleção normal, cara. Eu não vejo a hora de acabar essa porra, tá? Ah, foda-se. Eu não tô nem aí, tá? E agora a ordem de upgrades, tá? Isso foi a configuração de farm. Bart, primeiramente. Então eu já comentei por quê. Ordem de upgrades. Uma das primeiras coisas que você vai ter que upar é o armazém de dark, tá? Porque a rainha, olha só. É 208 mil, tá? Eu preciso ter o armazém de dark full. Uma das primeiras coisas que eu upei, tá? Sem dúvida isso aqui é uma das prioridades. Não é laboratório, tá? Não é acampamento. Não é porra nenhuma. Armazém de dark é importante porque você não consegue mandar a rainha pro 51. Você vai ficar parado lá no farm, tá? Então isso aqui acho que foi uma das primeiras coisas que eu upei. Obviamente, após isso, você vai tentar manter os heróis upando direto, tá? Então, nessa ordem. Bart, level 8. Armazém de dark. Heróis upando direto. Tá? Aí depois você pode, obviamente, upar a porra do laboratório, tá? Depois que você colocou o guardião e basicamente isso daí, tá? Eu já tô num nível um pouco mais avançado que eu já tive o privilégio de colocar um acampamento também, tá? E, obviamente, armazéns, tá? Eu tô upando um armazém de ouro, tá? Por que eu tô upando armazém de ouro? Porque eu preciso ter armazém de ouro armazenagem full. 12 milhões pra poder colocar o castelo, tá? Então, ó. 12 milhões. Então, sem dúvida, o foco principal é maximizar essas porra, tá? Armazém é extremamente importante. Então, obviamente, como eu preciso sempre ter... Eu construto parado pra muro e herói. Principalmente pra herói, tá? Eu não posso simplesmente entupir de armazém, senão eu não vou conseguir. Eu vou ficar com dark full e não vou poder deitar a rainha, tá? Então, esse construtor que tá aqui, ó. Que vai, basicamente, acabar o armazém de ouro. Muito provavelmente ele vai pra rainha depois, tá? Depois, é... Eu não sei quanto tempo vai levar, mas a minha ideia é juntar 240 mil. Talvez, se eu juntar antes de finalizar o rei, eu coloco a rainha, tá? É importante também você não deixar uma diferença de level muito grande entre rainha e rei. Aqui tá uma certa discrepância, porque a rainha tá no 52 e o rei tá no 50 ainda. Só que é porque eu usei o livro de herói nela pra poder formar um pouco mais. Mas é importante, por exemplo, eu vou, basicamente, usando o livro só na rainha. A rainha fica level 60 e o rei tá level 53. Isso aí é muito prejudicial. Não adianta. O objetivo é o trio full. O objetivo não é a rainha full. Então, você tem que ir alternando. Não deixe uma discrepância muito grande entre o level dos dois heróis, tá? Então, talvez, eu junte 240 mil e coloque o rei depois, tá? Eu não mande a rainha direto. A menos que eu farme demais. Mas é meio raro, tá? Eu acho que em cerca de dois dias eu devo farmar cerca de 150 mil. Aí eu coloco o rei. Talvez eu até geme o finalzinho do rei. Se faltar, acho que umas 10 a 12 horas, talvez eu até geme o final. Então, basicamente, essa é a minha configuração de farm. A liga que eu estou farmando e a porra toda. A defesa é depois, cara, tá? Defesa é depois. Depois que a porra toda... O foco principal agora é farmar elixir, principalmente. Porque eu preciso par acampamento, preciso par o guardião, preciso par um monte de coisa com elixir. Depois vão vir tropas e a porra toda, tá? Então, sem dúvida... Aí, depois que toda a parte de elixir estiver maximizada... Você maximizou o acampamento, maximizou a porra toda... Aí você pode voltar para uma estratégia de farm de lava e balão, de gigante, alguma coisa assim. Mas, principalmente nas primeiras duas semanas, cara, elixir acabou, tá? Então é Bart. Eu não estou tão preocupado com o Dark, tá? Acho que o mais importante agora é efetivamente o elixir, tá? Então, o Dark vem naturalmente. Eu não foco em Dark. Se vocês verem meu farm aqui, ó... Meu foco prioritário é o elixir, tá? O Dark vem, ó... Aqui foi 1.500. Aqui acabei pegando um pouco mais de Dark, mas é meio raro. Tá, ó... Meu foco prioritário é o elixir, tá? Eu sempre foco, ó... Aqui, ó... Deu 300 mil, deu a porra toda, tá? O Dark que vier... É do bônus da liga, tá? Qualquer coisa acima disso é lucro. Então, esse é um dos meus focos prioritários. As pessoas vão até ver. Porra, cadê a Siege? Eu não botei a Siege. Foda-se, a Siege. A Siege não vai me ajudar no farming, entendeu? Ó, eu não coloquei. Vou colocar depois. Isso aqui é desperdício de elixir, tá? Não tem porque eu botar essa porra aqui 7 milhões e meio de elixir. Vai levar 6 dias pra fazer. Eu não tenho nenhum... Nada que eu possa... Nenhum item que eu possa terminar automático. Então, vai... Eu vou ficar desperdiçando 6 dias de construtor. Além de elixir. Quando eu poderia estar upando os acampamentos, entendeu? Depois que o acampamento estiver todo full, toda a parte do acampamento estiver full, todos os armazéns estiveram em full, principalmente, o castelo do clã estiver full, aí eu boto o Siege, tá? O Siege é depois, tá? O foco principal é deixar a porra toda do farm em full. Principalmente os acampamentos que eu preciso garantir que eu vou conseguir fazer 50% nas vilas, tá? Então, esse é um dos pontos importantes. Então, não tenho mais muito a acrescentar. O vídeo até ficou meio confuso, porque eu fui falando... Ah, aqui não tem script, não tem porra nenhuma, tá? Eu vou falando a respeito da porra toda, tá? Não tem nenhum roteiro, não tem nada. Mas, basicamente, essa foi a minha ideia central, tá? Então, quem está upando os servidores aí pode até acompanhar a minha vila, ó. Então, a tag é essa aqui, ó, tá? Tag da Quaresma. Então, vamos ver se vocês conseguem maximizar a vila antes, tá? Sem gemas, tá? Embora eu tenha um pouquinho de gema aqui, ó, eu tenho 1500, eu... Eu acho que eu até acabei gemando o tempo de alguma construção, porque eu fiquei com um Dark Full e precisava... Acho que eu gostei de umas 600, 700 gemas. Eu gemei o tempo de alguma construção, porque eu fiquei com um Dark Full e eu não tinha construtor parado pra poder upar o rei, se não me engano. Fiz alguma merda, tá? Alguma doença que eu fiz. Aí, eu tive que... Fui obrigado a gastar algumas geminhas, mas fazer o quê? Tá? Tudo pra não parar o farming. Então, essa é a parte de... De upgrades, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco diferente pro canal. Vídeo que eu não costumo fazer. Mas é isso aí, tá? Então, abraço aí, galera.